Faz o lançamento na frente pra Ronaldinho, leva vantagem no lance, tem Zé Maria, faz o toque pra Zé Maria, já parte a frente Ronaldinho, prêmio Zé Maria, bom toque pra Ronaldinho, girou no pé direita, encara a marcação, ainda ele pra tela esquerda, bonito! É um golaço do Brasil, todo jeito ele tinha fome de gol, girou, girou pra cá, linda, pinta, péu de esquerda, partiu a bomba, na chamada gaveta, um golaço de Ronaldinho aos 17 minutos, artilheiro achou espaço. A enfiada de bola pra Ronaldo, olha a chance, olha o gol, olha que golaço, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooooool, um golaço, e é do Brasil! Brasil! A bola dominada pelo meio, Zé Roberto gira, Ronaldo bateu, goooooool! É do Brasil! Ronaldo, 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 gol, acaba de marcar, Ronaldo, el primeiro do Brasil! A veritat é que estamos falando uma mica com joga Brasil, no? Aquesta zona bem... O gol, o nao, está o cartão brasileiro, o nao, já tirou primeiro, e bola sozada pelo Ronaldo, é capaz de... GOOOOOOOL! Rio! Grande lance, esse lance é maravilhoso! Veja de frente! 4 a 0, segundo do Ronaldo! Acredita, Ronaldinho? Isso! Que beleza! GOOOOOOOL! 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 Como ele considera o título, um aval para a sequência do trabalho? Lá vem Ronaldinho! Faz esse, Ronaldinho! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 Ronaldinho no lançamento precioso de Rivaldo! Explodiu a bomba na perna esquerda! Esse é o Ronaldinho, carinho! No time com o Ronaldinho, que sabe a luta do Ronaldinho, a força que ele está fazendo! E quem tá pro Brasil continuou bem superior, estava fácil, Ronaldo aproveitou para marcar o goleiro de número 50 pela seleção Leonardo lançou pro Ronaldinho, saiu muito de trás o Ronaldinho, o recuo, vai Ronaldinho, brigou pela bola Ganhou do goleiro aí Ronaldinho, fez a fita, fez a fita Brasil 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 Ronaldinho É pra repetir hoje, amanhã, depois de amanhã É pra botar ele na televisão pra ver de novo, sabe tudo e mais um pouco Você sai do goleiro O contra-ataque brasileiro, o Ronaldinho bate com vontade Pra ele, vamos Ronaldinho, capricha garoto Aí Ronaldinho, triplou o goleiro Bateu, é gol, é gol, é gol Gol Brasil Ronaldinho Ronaldinho O jeito que ele gosta, a segunda que eu quero ver Botou na frente e saiu o goleiro Tirou de lado, passou lotado o coque Tocou pro gol Ronaldinho Aviãozinho de Ronaldinho saiu pro abraço 2 para o Brasil, 1 para a Alemanha Rinaldo Ai ai, look out, ele é in here Ronaldo, firing, and it's a goal Brazil Takes the lead In this match Ronaldo Os centroavantes se metem Adriano, Ronaldo do lado Tocou pra Ronaldo, limpo perna esquerda Pra Ronaldo, pra Ronaldo Bye Gool Gool É O Brasil 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 Ronaldinho RONALDINHO DO BENO MARO É do Brasil!